Salve andarilhos! Estamos aqui na Lagoa da Santur, que também é o rio Sauê, aquele deságua lá no Sauê em Aracruz, no Espírito Santo. E aqui estão essas águas escuras, elas vêm daqui. E vamos aqui, andando por essas trilhas aqui da Santur, em Aracruz, conhecendo as belezas das terras tupiniquins e guaranis também. E você gosta do Espírito Santo? Você tem esse canal aqui do Andarilho Capixaba para conhecer todas as curiosidades deste estado maravilhoso que é o estado capixaba. Música Nós estamos passando por um momento de estiagem e é por isso que o rio Sauê não está fazendo a sua foz no mar. E já tem alguns meses isso, por falta de chuva. As águas aqui da Lagoa da Santur parece que não está tão cheio mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês o canal que liga essa lagoa ao rio Sauê e como está vazio. E é por aqui, nessa parte seca, que a Lagoa da Santur desce para o rio Sauê. Sauê, ele passa por aqui. Aqui tudo teria que estar com água. Olha só, muitos girinos. E é claro que tem a ver com as mudanças climáticas, tem a ver com a ação do homem. E esse foi o nosso passeio aqui na Santur, no rio Sauê. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo deste andarilho aqui. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Adiós. E aí E aí E aí E aí Obrigado.